E aí pessoal, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas que podem ser feitas para reduzir o consumo de bateria pelo seu smartphone Android, certo? Bom, vamos começar pelo basicão primeiro. Todas as vezes que seu smartphone inicia, alguns aplicativos começam a se ativar em segundo plano e vão rodando em segundo plano e vão continuam funcionando. Vou mostrar para vocês aqui, tem um aplicativo chamado ES Task Manager e vejam só a quantidade de aplicativos que eu tenho rodando em segundo plano aqui. Se eu abrir o ZDbox, eu já volto nesse aplicativo a explicar como é que vocês podem usá-lo para melhorar, reduzir o consumo de bateria. O ZDbox já me mostra tudo isso aqui de aplicativo rodando em segundo plano. Muito mais aplicativos do que nós vimos antes. Como é que eu posso usar o ZDbox para me ajudar a reduzir o consumo de bateria? Tem alguns recursos, por exemplo, com relação ao tráfico de dados, com relação ao modo de economia de bateria, mas eu prefiro não usar porque eu não vi diferença em usar isso daqui. Eu não uso dados em 3G. Em nenhum momento eu preciso deixar meu smartphone desabilitado, mesmo porque eu algumas vezes preciso receber ligações de horários diversos que não os que eu estou no trabalho. então, isso daqui eu deixo tudo habilitado. Eu não bloqueio nenhum aplicativo aqui porque ele simplesmente vai sumir da minha lista. Então, eu deixo isso aqui desabilitado também. O que eu utilizo bastante é a limpeza do sistema, para eu limpar o cache. Já está ali e o encerrador de aplicativos. Se eu encerrar os aplicativos aqui, pronto, sumiram. Mas eu não faço só isso porque eles vão começar a ficar ativos de novo. Eu venho aqui em configurações, habilito essas opções aqui, programas do sistema, encerrar todos ou desligar a tela, limpar quando a memória é menor de 50 megabytes. E se encerrar todos ou desligar a tela, significa que quando a tela entrar, a tela se apagar, os aplicativos ali vão ser encerrados. Vamos ver se vai funcionar. Desliguei a tela. Vamos esperar um pouquinho. Os nossos mascotes ali todos esperando. Vamos ver. Acho que falhou, né? Não deu muito certo, não. Era para ter encerrado todos. Mas está bom. Pelo menos, quando eu estou com ele aqui, clico aqui em cima, pronto, encerrou. Liberou bastante memória para mim. E eu tenho esse outro widget aqui, que é do ES Task Manager, que eu vou mostrar para vocês aqui. O ES Task Manager, que é o gerenciador de tarefas, um limpador de cache, vamos já limpar aqui. Liberou aqui, 184 megabytes. Um gerenciador de aplicativos, um gerenciador de aplicativos que vão iniciar sozinho. E a otimização de energia. Esse último aqui, vocês não precisam se preocupar em mexer nele aqui. Porque a gente vai fazer algumas modificações nas configurações do nosso smartphone aqui. Esse Task Manager aqui, se eu clicar em QWall, ele fecha as aplicações não essenciais para o funcionamento imediato do smartphone. Mas daí, aquelas aplicações vão voltar a acontecer de novo. E eu vou mostrar para vocês como impedir que isso aconteça. Mas uma coisa interessante é esse Startup Manager aqui. Eu tenho todos esses aplicativos aqui, que não estão bloqueados para começar o seu funcionamento. Quando eu não quero que algum deles se inicie sozinho, eu venho aqui, vamos pegar o Google Play Store. Encerrei. Ele veio aqui, olha. Para os aplicativos que estão desabilitados. Você tem que tomar cuidado com o que você vai desabilitar, por exemplo. Se eu desabilitar a lanterna aqui, ela vai funcionar se eu utilizar os meus Tuggles que eu instalei aqui. Mas, por exemplo, o widget da lanterna vai sumir. Vocês não vão conseguir mais localizá-lo para colocar ali na tela inicial. Da mesma forma, os seus widgets de previsão de tempo vão desaparecer. Certo? Mas como eu não uso eles mesmos, coloquei aqui para não ficar ativado. Ok? Bom, já vimos dois aplicativos que vão nos ajudar a manter a nossa memória limpa. Bom, o IS Task Manager já está mostrando dez aplicativos rodando aqui. Eu tenho 55% de memória restante. Se eu clicar aqui, olha. 55%. Se eu clicar aqui, fecho esses aplicativos e volto a quatro. Uma forma de eu evitar que esse número de aplicativos aqui aumente é eu vir aqui, olha. Em configurações. Lá embaixo, opções do desenvolvedor. Venho aqui, olha. Limitar processos em segundo plano. E clico em... Eu posso escolher um, dois, três ou quatro. Como o que eu faço normalmente não requisita muitos processos, eu vou deixar ele aqui, olha. Em um. Um processo em segundo plano. Certo? Eu poderia clicar aqui em não manter atividades. Só que daí... Tudo que eu fecho depois eles começam a abrir tudo de novo. Isso no final das contas acaba gastando mais bateria. Certo? Então, veja só. Quando nós fomos aqui para os aplicativos e voltamos, aqui nós tínhamos já dez, treze aplicativos rodando. Olha aqui. Tenho só quatro. Só quatro aplicativos rodando aqui. Porque eu limitei os processos em segundo plano. Ok? Outras coisas que vão ajudar a evitar a perda de bateria. Som. Bom... Opa! O volume e intensidade. Eu deixei aqui só a intensidade do toque. Né? A vibração do telefone quando alguém me telefonar. O restante, notificação e vibrar ao tocar a tela, eu desabilitei. Que isso ajuda a consumir bateria. Ok? Deixei tudo aqui também desabilitado. Ó, som e vibração, tons de tecla, tons de toques, som de bloqueio de tela, vibrado ao tocar a tela. Tudo desabilitado. Que em visualização. Aqui em visualização. Brilho. Eu desligo o automático. Deixo no mínimo. É suficiente para eu poder enxergar. Duração da luz da tecla do toque. Um segundo e meio. E o ajuste automático de energia eu deixo desligado. Isso aqui, no final das contas, não ajuda com a... Ah, pô, para bateria, coisa nenhuma. Isso aqui ajuda a consumir mais. Certo? Então eu deixo isso aqui desabilitado. Não uso de jeito nenhum fundo de tela animado. Prefiro deixar esses fundos de telas tranquilos. Normalmente eu costumo utilizar fundos de tela mais escuros. Porque os mais claros consomem mais bateria também. Ok? Outra coisa. Instalar o set de CPU. Precisa ter o aparelho com root. Depois é só baixar o set de CPU lá no Play Store. E vocês vão aqui conseguir definir com que frequência o aparelho vai funcionar. Eu não deixo em 1600 sempre. Só quando eu jogo. Deixo ele no normal de 1400 por 200. E aqui eu crio os perfis. Por exemplo, eu tenho aqui um perfil Screen Off. Eu mantenho a frequência do meu aparelho em 200 por 200 quando a tela está apagada. Ou quando ele está carregando. Carregando. Eu posso deixar de funcionar em 200 por 1400. Ou quando a bateria está com carga inferior a 70%. Trabalhar com CPU entre 800 por 200 MHz. Ou com bateria inferior ou igual a 80%. Trabalhando em 1000 por 200 MHz. Ou quando a bateria está com carga igual ou inferior a 90%. Deixo em 1200 por 200 MHz. Com todas essas configurações funcionando. Eu consigo manter o meu celular. A carga do meu celular por mais ou menos um dia e meio até dois dias. Dependendo do que eu faço. Exceto quando eu jogo Nova 3. Daí não vou conseguir fazer isso mesmo. Nova 3 consome muita bateria. É o meu único vício. Então quando eu começo a jogar. Jogo por uma hora seguida. Mas fora isso. Usando a internet. Recebendo. Enviando e-mails. Navegando. Enfim. Consigo uma boa autonomia de bateria com isso. Outra coisa que vai ajudar bastante. É acertar o kernel que vocês usam. Eu sempre modifico o meu kernel. Aqui. Eu estou usando o kernel HydraCore versão 4. Ele é baseado no kernel Linux 3.0.15. A versão 3.5 do HydraCore. É baseado no 3.0.35 ou 36. Se eu não me engano. É um kernel um pouco mais recente. O desenvolvedor voltou. Nessa última versão do HydraCore. Pro kernel Linux 3.0.15. E o consumo de bateria melhorou muito. Sem parar que ficou bem mais rápido. Certo? Então tem que acertar. Tanto no Android como no kernel que vocês usam. Quanto mais widgets vocês colocarem aqui. Mais bateria vai ser consumida também. Mas daí. Já é exagero deixar isso aqui sem nada. Daí fica muito feio. Então eu deixo aqui algumas coisas. Para deixar a tela um pouco mais bonitinha. Certo? Então seguindo essas recomendações. Vocês conseguem uma autonomia de bateria um pouco melhor. Só lembrando que todas as vezes que vocês reiniciarem o celular. Vocês vão ter que voltar aqui na opção desenvolvedor. E mudar de novo esse limite de processos em segundo plano. Porque ele volta para o limite padrão. Então reiniciou o celular. Volte aqui. E assinar ali a opção. Ok? Muito bem. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.